Sr. Presidente, tentando fazer um encaminhamento de acordo com base no que foi colocado pelo relator, com base no que foi colocado por parlamentares da oposição, acho que primeiro é importante frisar o esclarecimento do relator de que não houve nenhuma violação ao regimento, pelo contrário. O que foi apresentado é um relatório, ainda que fosse um parecer. O parecer foi disponibilizado 24 horas antes. E o acordo é simples, é para que haja uma discussão, que a discussão seja feita hoje, e como regimentalmente seja cumprido, iniciou-se a ordem do dia do Congresso Nacional, acaba a discussão, a gente passa para a votação amanhã, seguindo aquele acordo também de conceder os seis destaques para a votação. Vale lembrar que esses destaques já são uma concessão gigantesca por parte do relator e por parte do presidente da comissão, porque em comissão mista não existe destaque de bancada. Existe maioria consolidada dentro dessa comissão mista para, se o presidente quiser, se o relator quiser, nós derrotarmos todos os destaques já na admissibilidade. Mas ainda tem plenário aqui. Mas tudo bem, a gente pode deixar para o plenário. Você pode ter alegria aqui e outros estes lá. Mas a gente pode deixar para o plenário, deputado Lideon Wellington. Eu queria, para que desse celeridade, o relator dissesse o acordo. Excelência, nós temos um colega que está falando da palavra. Eu estou indo na linha do mesmo raciocínio dele. Não, eu estou só pedindo que o senhor respeite que ele está com a palavra. Estou respeitando. Estou aqui, por favor. O que eu quero fazer, deputado Wellington, é só um acaminhamento de acordo. Eu me respeito também. Para que seja feita a discussão hoje, a gente passa para a votação amanhã e a gente siga com os destaques amanhã, com os destaques que foram colocados. Presidente, até a errata do deputado Cristino, fiquei sabendo agora, atende um destaque do deputado Bira, em vez dos seis, poderíamos até ter cinco destaques. Esse já foi atendido pela errata do relator. Então, é uma coisa simples. Toda a concessão que foi feita dentro do regimento, no âmbito dessa comissão, foi feita para fazer concessão e para fazer acordo com a minoria. Foi no caso da vista prolongada do carnaval e foi no caso das agências públicas extras e dos convidados sem aprovação de requerimento. Eu vou fazer uma pergunta até para ver se nós estamos falando a mesma coisa. Tem discussão. Presidente, só para... A proposta do deputado, gente, começa a discussão... Agora, vai passar agora. Não sei, veja bem. Só um minutinho. Mas, daqui a pouco começa a hora do dia. Não tem problema. Aí continua amanhã, da onde parou e depois volta, é isso? Nós vamos encerrar a discussão hoje, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos começar. Tem que começar, porque senão não está aí, meu irmão. A única dúvida é essa. Veja bem. Deputado Paulo Pimenta, é exatamente isso. É isso. Se não encerrar, começar a hora do dia... Se não encerrar, continua amanhã a discussão. Se começar a ordem do dia, continua amanhã. Regimentalmente, a gente nem pode continuar. Não, é que eu... Então, é isso. Começa a discussão hoje. Recomeça amanhã para concluir a discussão. Seguindo a lista de quem está inscrito. Isso. É isso? Então, não é esse negócio de encerrar a discussão hoje. E segue... Não. Vai a discussão até começar a ordem do dia. Começou a ordem do dia, encerra a discussão. Amanhã a gente faz essa votação com seis destaques. Sr. Presidente. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antichoro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.